Estamos no bairro Fábio Silva, na residência da dona Fátima. Esta senhora está sofrendo há um tempo com um problema que chama-se prolapso retal. Inclusive, no momento em que chegamos aqui com a reportagem, ela está com muitas dores e a filha está chamando o SAMU. SAMU 192, Fátima, a minha emergência é que eu preciso levar minha mãe, uma idosa de 65 anos, para o Hospital São José, que ela já está há vários meses com prolapso retal e não deram, só internaram, mas mandaram embora de alta. Eu quero saber se ela pode ser, vocês podem vir atender e levar para o hospital de novo, que ela não aguenta dar dor, tá? Muita dor. Tá, como é que é a sua nome? É Andressa Dias Ferreira. Como é que é a sua nome? Fátima Dias Ferreira. Qual é a cidade? Criciúma. Cora, bairro. Bairro Anitta Garibaldi. Qual é o nome da rua? João Caetano. Aqui está Bairro São Luís. Sim, mas em alguns lugares diz que é Bairro São Luís, outros Anitta Garibaldi, a gente fica na dúvida, às vezes. Aqui tem número para casa. 745. Diz que é a gente, daqui a ele, daqui a ele... Não entende a casa. Não entendi. Que é próximo ao que é casa. Próximo a uma vidraçaria, um pavilhão. Cemitério Municipal. Tá, e a casa de material. Material. E um portão de PVC branco na frente. É, Cláudio tem o nome da foto em vidro. O Andressa guarda ali, então, tranquilo. Médico, tá? Não entendi bem. Tá, obrigada. Vai falar com o médico. Médico, está bom? Boa tarde. Fala com quem? É Giovanni. É Giovanni, eu tenho a minha mãe que é idosa de 65 anos, já está quase há mais... quase três meses com prolapso retal. E ela está sofrendo muito, eu não aguento mais ver minha mãe sofrer. Eu queria saber se vocês podem fazer alguma coisa por ela. Já passou por especialista, já ficou duas vezes no São José, mas não alta. Pode fazer alguma coisa por ela, pra ela sair essa dor dela? Mas ela já gastou muito de medicação e não adianta, querido. Você está berrando comigo por quê? Não estou berrando, eu estou... Eu estou aqui para você estudar. Minha, escuta, deixa eu te orientar, por favor? Sim. Eu tenho que estudar, eu sou médico, eu já vi como é que é. Só que o seguinte, o SAMU é para ter, evidentemente, pessoas que têm risco de vida. Sério, a pessoa está morrendo, a gente vai atente. Ah, tá bom. Tá. É só se morreu, é... Deixa eu falar, a senhora está sendo mais educada. Tá bom, me desculpe. Pra quem está pedindo ajuda, você está sendo mais educada. Me desculpe, doutor. Ah, não desculpe, porque a senhora já ligou aqui nesse termo. Esse mais uma vez, porque por várias vezes ela já foi levada ao hospital, do hospital enviam para o posto de saúde, posto de saúde volta para o hospital, vai para o PAN, encaminhamento para um proctologista, só que até agora nenhuma solução é tomada e a senhora está sofrendo cada vez mais. Vamos conversar aqui com uma das vizinhas, que foi quem realmente, junto com as outras amigas, chamaram aqui a reportagem do Linha Verdade. Qual é, na verdade, a situação da dona Fátima? O que vocês observam no dia a dia aqui? É um verdadeiro abandono, sabe, Beto Silva? Porque chega a ser desumano isso, que a gente está presenciando com essa pessoa aqui. A gente, aqui, os vizinhos que atendem dela, ela tem essa filha, mas não mora aqui, mora mais afastado. Ou seja, mas agora não tem condições, eu acho que tem que internar ela, mas a gente não sabe o que fazer. A gente não... Na verdade, ela tem necessidade de muitas coisas, como vocês estão vendo. Mas agora, no momento, é a saúde dela. Vocês percebem que ela chora, que ela grita, ela pede por socorro, toma medicamento, mas isso aí já dura quanto tempo? Ah, já vem se arrastando por, acho que uns dois meses, assim, que está bem séria a coisa mesmo, eu acho. Vamos conversar com a filha da dona Fátima, que é a Andressa, está aqui atendendo a mãe, não é? Porque ela está nesse exato momento, com muitas dores, está aqui na cama. A casa é uma casa simples, uma casa humilde, mas como disse aqui a nossa entrevistada anterior, não é esse o foco agora. O foco agora é uma maneira de interná-la, fazer um tratamento, para que ela possa parar de sentir essa dor. Qual é o histórico da tua mãe, o que você tem feito por ela? Olha, eu tenho andado o que eu posso e o que eu não posso atrás de médico. Fomos em todos os órgãos da saúde, duas vezes no Hospital São José, Postinho, Uber, a gente já está até classificada no Uber, de tanto que a gente já andou e gastou. A gente não tem dinheiro para estar gastando, e a saúde é direito de todos. Por que a minha mãe não pode ficar boa da saúde? Nós temos algumas imagens, que a gente infelizmente não tem como mostrar, da situação da dona Fátima, mas ela tem um corpo estranho, que sai pelo reto, que sai pelo ânus, isto aí que incomoda, não é verdade? Muito, muito. Eu peço que as pessoas imaginem o seu próprio corpo nesse estado, gente. É terrível, a dor é terrível, ela não precisava estar passando por isso. Ela tem condição, porque o estado tem condição de suprir as necessidades do povo, que é a saúde. Vamos chegar até o quarto, dá licença, Jean Kleber, falar com a dona Fátima. Dona Fátima, dá licença. Eu sei que a senhora, pode ficar tranquila, eu sei que a senhora não pode se mexer muito, que a sua situação é complicada. O que a senhora sente nesse momento? Muita, muita tristeza, muita dor, muita puxa. Agora eu fui ao banheiro, eu não sabia se eu ficava sentada no vaso, se eu ficava colocada, escorada, debruçada numa banqueta, se eu ia, se eu me jogava em cima de um monte de pano que tinha ali, ficava deitada ali por morto, não sei, e chamando na frente, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Gente, eu passei agora, foi o diabo na minha frente, gente. A senhora disse que o que é expelido do seu corpo exatamente é o quê? Quando a senhora vai ao banheiro. É, fez, né, ali, a urina e assim, ó, já tá, agora por último, né, que eu fui, que eu tomei bastante coisa pra ir, né, porque aqui não para, porque daí vai no reto, sai logo, né, até os remédios não estavam adiantando, daí eu tomava, eu não me lembrava, não sabia disso também, eles não me imaginaram, aí eu tomava e andava, daqui a pouco tava tudo úmido, parece que tava tudo urinado, né, daí eu digo, meu Deus, mas é o líquido, o que que é isso que eu tô, tá machucada a minha, eu perguntei pra eles, né, se não machucaram, se não machucaram, se não machucaram, se não machucaram, se não machucaram a minha, minha... Barriga? É, minha, minha aqui? Sim, sim. Que é a minha bexiga, né? Sim. Que tava escorrendo pelo, 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 pra sair, sem eu sentir, eu pensava, né, que eu botava os, 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 o professor Venti, molhava tudo. Há quanto tempo essa, essa, esse problema, essas dores aí? Há uns três meses, e eu tô indo pra lá e pra cá, senhor, você não sabe, a minha idade tá guardada de Uber sozinha e deu de motorista, sentadinha de lado, assim, ó, pra mim, meus carregos, porque lá era maravilhoso, a Itaquara, só eu ia lá, não tenho especialista pra esse, pra esse, pra esse, polis, polis de reto, né? Uhum. Ai, mas eu me arrependi, não sei, de ficar lá, ter feito alguma coisa pra... A sua idade? Eu tenho cinquenta, eu tenho sessenta e cinco. Sessenta e cinco anos? Sessenta e seis, sim. Sessenta e seis, dona Fasma, está aqui na situação, ela mora sozinha, tem a filha, mas também tem a sua própria vida, essa questão que precisa do atendimento de um especialista, um proctologista, pra que ela possa ser internada, é o que a família quer, que ela seja internada, que seja feita uma cirurgia com dignidade, porque ela, infelizmente, não pode continuar nessa situação. Toda a minha vida, toda eu trabalhei, toda eu não pode dizer, em mil e cento. Minha carteira nunca foi assinada por um chefe nenhum, eu trabalhar pra minha conta com as ricas, pra poder criar meus filhos, que eu criei. Eu tava com um menino na barriga, eu tenho vinte e nove, fiquei com o meu marido, morreu, né? Fiquei com a minha filha com vinte e oito, faleceu mais velha, eu saía do meio, e tem uma netinha que eu criei até 12, 13 anos também. E daí a depressão também, né? E a senhora tem algum tipo de renda, de benefício, como é que sobrevive? A pressão, né? Mas ainda tem uns pouquinhos que eu peço emprestado. Não tem dinheiro. Não tem o dinheiro, não tem o dinheiro, não tem atendimento médico, tem as vizinhas que lutam por ela, tem a filha que chama, e fica nesse jogo de empurra, empurra. Nós estamos aqui tentando uma solução, colocar na mídia, na linha verdade, pra chamar a atenção das autoridades. As imagens são de Jean Kleber, eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma. Na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, conversamos com o secretário Assélio Casagrande, com relação a esta senhora da matéria. Com relação a este fato, secretário, muitas histórias semelhantes? Assim, toda a responsabilidade da consulta no posto de saúde, do encaminhamento para o especialista, dos exames da Prefeitura. Quando parte aí para a cirurgia, nós temos uma fila que não é pouca. Tem mais de 100 mil pessoas em fila no Estado, e a responsabilidade de competências é do Estado, né? Mas eu tenho recebido muitos casos de pessoas que eram eletivas e acabam se transformando grave, porque pela demora da cirurgia. Ficou um ano e meio, por causa da pandemia, totalmente paralisado. Retomaram as cirurgias agora, e nós esperamos que elas caminhem, né? Mas mesmo assim, Beto Silva, eu anotei aqui o nome dela e o bairro, e a gente vai, nós vamos verificar junto à regulação estadual, para ver se a gente consegue dar uma solução para um caso como esse, porque não é mais eletivo um caso desse, né? Já é um caso grave. Então, o que eu posso me comprometer é, de fato, verificar, solicitar, tanto ao hospital quanto à regulação estadual, para que dê uma solução a esse caso. Tá certo. Muito obrigado. Com certeza, a gente não esperava uma outra atitude do secretário Assério Casagrânia. Vamos torcer para que isso seja agilizado, e que essa senhora realmente possa ter dias melhores, uma melhor qualidade de vida que passa efetivamente pela cirurgia. As imagens são de Jean Kleber, e eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma.